É uma ponte? Ponte Nética Ponte Nética Ponte Nética? É Essa ponte é grande? É É Grande mais Grande até Prego Buraco Tocca Tá no estudo Ditado Uuua Diz Que bom Aí Desculpa Não era pra passar Era pra não cair Trango Não pega o chave, não pega o chave, não pega o chave, vai por volta. Não pega o chave, não pega o chave, não pega o chave. E aí, tá pegando um lago. Agora você vai na rua. Vai dar uma de ponta no lago? Vai para cá! Pronto! E aí, olha para cá e dá um joia. Grande ponte!